Olá, estamos de volta com o Bem Viver ao Vivo. Hoje a gente fala sobre as doenças de inverno com o Dr. Bruno Guimarães, ele é clínico geral. Dr. Bruno, vamos falar então da pneumonia, né? Que eu acho que é o que mais assusta nessa época de inverno. É, a pneumonia assusta mais porque a pneumonia é um estágio que avança das infecções mais simples que às vezes deixam de ser tratadas e acaba resultando nesse estágio que é mais grave, que é a infecção do pulmão e na maioria das vezes ela pode ter origem viral e se transformar ou às vezes iniciar com a infecção bacteriana. Mas as pneumonia têm algumas características típicas, porque elas, quando bacterianas principalmente, elas levam um cansaço muito intenso do paciente, levam também a dor intensa no corpo, dor de cabeça, que é a cefaleia e na maioria das vezes, praticamente 100% das vezes, febre. Muito alta. Muito alta, né? E esse quadro, quando o paciente ou uma pessoa desenvolve e ele persiste por um período principalmente maior do que três dias, tem que procurar atendimento realmente para descartar o início de uma pneumonia. E a pneumonia, ela pode ser uma pneumonia leve, que vai ser tratada em casa, tomando antibiótico e se cuidando, melhorando a questão que a gente já tinha falado, da umidificação do ar, tudo isso aí. E a pessoa vai sair bem, sem ter nenhuma sequela, como pode vir a quadros mais graves, onde necessite de internação. A gente escuta muito, né, de pessoas que foram internadas por pneumonia. Muito comum, muito comum. E às vezes essas pessoas até chegam a ter que internar no CTI, porque a área do pulmão é uma área muito acometida. Principalmente pessoas que já têm histórias de doença pulmonar, como a asma, a bronquite, pessoas que têm doenças que afetam o sistema imunológico, como a diabetes, algumas doenças reumatológicas, doenças como o HIV. Então, tem que ter um cuidado especial. Não pode ficar esperando. Tem que procurar um atendimento para poder, o quanto antes, começar a combater essa infecção para ela não se tornar uma infecção, até mesmo que comece no pulmão e se torna sistêmica, que é a septicemia, que é uma infecção generalizada. Que aí já ficou bem complicado, né? Exatamente. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Dr. Bruno, tanto sobre a asma, bronquite, pneumonia e outras doenças de inverno, é só ligar no 3559-3903. E a gente está ao vivo no site www.topcultura15.com.br. Você falou que tem a pneumonia tanto bacteriana quanto a viral. Então, a viral é contagiosa? É. As duas são pneumonia contagiosas. A bacteriana também. Também pode ser uma pneumonia contagiosa. A grande questão é que os vírus, eles disseminam mais fácil. Então, as doenças virais, elas acabam se transmitindo entre as pessoas com a facilidade maior. O exemplo que a gente tem há pouco tempo atrás, que ainda temos, é a gripe A, o H1N1, a gripe suína, que assustou o mundo inteiro e também nos assustou. É uma gripe viral que causa uma pneumonia, um processo inflamatório pulmonar, que leva um quadro clínico até parecido com o da asma e da bronquite, mas associado à febre, a um cansaço muito grande e tem uma evolução muito rápida. Se não for tratado rapidamente, ele pode comprometer muito a questão dos pulmões e levar ao pior, que é o óbito, a morte do paciente. E como que a pessoa, por exemplo, que está com uma gripe, pode pensar assim, que normalmente a pessoa cura uma gripe em casa, vamos dizer assim, isso é muito comum. Como é que a pessoa pode estar, peraí, tem alguma coisa estranha aqui comigo, é melhor eu procurar um médico e às vezes ela procura um médico que está com pneumonia. Como é que ela pode ter essa noção, vamos dizer assim? Isso é uma ótima pergunta, Maristela, porque às vezes a gente tem um excesso de procura por questões que não são tão importantes e às vezes o paciente nos procura já com um quadro importante que passou por falta de informação e chega já grave. O resfriado comum, que é o que na maioria das vezes acomete as pessoas nessa época, ele tem uma característica marcante que é, ele é autolimitante, ele dura de 3 a 5 dias, os sintomas são mais focalizados na questão respiratória mesmo, o nariz fica congestionado, às vezes tem um pouco de dor de cabeça, mas geralmente não tem febre. Pode às vezes ter febre 1 ou 2 dias, uma febre mais espaçada, mas geralmente não tem. A gripe ela já manifesta de uma forma mais intensa, onde o paciente tem dor de cabeça mais forte, dores no corpo, dores articulares, mas mesmo e com os outros sintomas do resfriado comum, que são os sintomas locais de congestão nasal, nariz entupido, às vezes a garganta um pouco irritada, pode às vezes ter febre, mas também é autolimitante. Febre que não vai passar geralmente de 72 horas de 3 dias. Quando a gente começa a ter um quadro de tosse persistente por muitos dias, ou um quadro desse gripal, com febre que persiste por mais de 72 horas, associado às vezes com cansaço, falta de ar, tem que procurar atendimento médico, porque esse quadro pode estar se agravando e estar acometendo os pulmões de uma forma mais importante. E aí é importante procurar o atendimento para que esse processo infeccioso seja combatido mais rápido para não ter outras complicações. E a pneumonia pode estar atingindo os dois pulmões ou só um? Pode atingir os dois pulmões, né? A gente, a nossa anatomia, ela começa com uma claqueia, onde conduz o ar até o pulmão e divide entre os bróquios. E o patógeno que foi aí, que causou pneumonia no pulmão, ele utiliza uma via comum e ele pode ir para os dois pulmões. Isso depende muito do tipo de patógeno, do estado imunológico do paciente, como que estão as questões das defesas, se é uma pessoa que alimenta bem, que tem atividade física, que não fuma, que tem um cuidado, ela vai ter um risco menor de desenvolver. Se tem doenças que acometem o sistema de defesa, tabagistas, pessoas que já têm problema pulmonar, como os portadores de bronquite, de asma, têm uma tendência maior a desenvolver as pneumonias. Bom, Bruno, a gente vai de novo para um rápido intervalo. No próximo bloco, ele vai estar respondendo as perguntas dos telespectadores. Quem ainda quiser fazer uma pergunta, é só ligar no 3559-3903. A gente volta já. A gente vai de novo para uma pergunta, é só ligar no 3559-3903.